O duelo épico, literalmente travado até o último segundo dos dois dias de competição, em que o plantel do Leiria Gold Challenge Rally 2 digladiou no desafiante traçado desenhado por Pedro Mato Chaves, mas pareceu construído por um bom argumentista de Hollywood. Perante dezenas de milhares de pessoas, o filme foi protagonizado por uma armada de grande nível, que incluiu, para além do campeão e do vice-campeão nacional de rallys de 2022, Arminda Ruz e José Pedro Fontes, o quinto classificado no campeonato, Ricardo Diodózio, e mais dois pilotos que terminaram a época no top 10, a saber, Pedro Meireles e Paulo Caldeira, juntando-se a este elenco, Bernardo Souza e ainda três outsiders de grande nível, Pedro Leal, Walter Gomes e o leirense António Cruz Monteiro. As regras da competição são simples. O troféu e os pouco habituais 7500 euros de prémio monetário destinados ao vencedor seriam arrecadados pelo piloto que estabelecesse o tempo mais rápido numa das três passagens de prova pelo percurso. O programa incluiu duas sessões de treinos durante a tarde de sábado e três de prova, com a primeira a decorrer ainda na mesma jornada, mas à noite, e as duas restantes durante a parte de despertina de domingo. Os pilotos tiveram direito a uma volta de aquecimento antes da partida parada para duas voltas contra o cronómetro no traçado de 1500 metros. Armindo Arruz foi o mais leste na sessão inaugural de treinos, camendo igual feito a Bernardo Souza na segunda, ficando bem visível que o equilíbrio de forças entre vários pilotos realçava desde logo que a refrega pela vitória iria ser intensa e durar até ao fecho. E assim foi. Na primeira série, o campeão nacional voltou a brilhar, levando o Skoda Fabia Rally 2 Evo da The Racing Factory ao Triunfo, estabelecendo a marca de 2 minutos 34,697, vendo o Bernardo Souza colocar o Citroën C3 R5 com as cores do Intermarché e preparado pela Sports M1 no segundo posto, a escassas 7 décimas de segundo, cabendo a Ricardo Teodosio fechar o pódio provisório. Com o seu habitual Hyundai e 20N Rally 2 do time Hyundai Portugal, o Alderbio gastou mais 1,2 segundos do que o mais rápido na sessão. Estava assim encontrado o trio de protagonistas principais para a jornada da domingo e de terra e à tarde, quando mais de 20 mil pessoas mostraram o seu entusiasmo por ouvir de novo o característico regido dos motores dos Rally 2, era tempo da segunda série. E aqui foi Ricardo Teodosio impor a sua lei, saltando para o comando da classificação a rodar em 2'31,923, com o Armindo Araújo a cair para segundo, mesmo melhorando o seu tempo. O Tiresense passou as células fotoelétricas da meta com mais 1,1 segundos do que Teodosio. Já Bernardo Souza caía para terceiro, também melhorou, foi apenas 2 décimas de segundo mais lento do que Armindo Araújo, ficando claramente tudo adiado para o duelo final, marcado para o cair da tarde. Aqui, a posição de entrada em pista acabaria por se mostrar um detalhe importante, pois quem por último competisse, já o faria a saber o que os seus adversários tinham conseguido. Terceiro na ordem de partida, a Armindo Araújo foi o primeiro dos 3 candidatos a arrancar, e foi com tudo para a pista. Saltando para o comando da geral ao estabelecer 2'31,615, o campeão nacional ficou à espera do que fariam os dois oponentes, que seriam os dois últimos pilotos a competir. Bernardo Souza arrancou antes do Teodosio, e provocou um aplauso muito forte nas bancadas em geral, e no seu magote de fãs em particular, ao desalojar Armindo Araújo da frente, cravando na tabela de tempos a marca de 2'30,833, mas durou pouco a sua liderança. Aproveitando tudo quanto havia de pista, passeios e relva, Ricardo Teodosio imprimeu um andamento infernal ao Hyundai, e reclamou o trono, com a marca de 2'30,648, comportando assim aquele que foi um epílogo emocionante, digno de um filme de suspense. Os dois primeiros ficaram separados por apenas 187 milésimos de segundo, e os três primeiros couberam dentro de uma margem de um segundo. A emoção é muita, os meus adversários, que tiveram todos eles muito bem, é bom esta competição, porque eles fazem com que nós vamos melhorando uma passagem após a outra, infelizmente começou a criar estas pinguinhas, eu pensei que já não desse, mas felizmente deu, nós conseguimos, o nosso trabalho com o Zé e com o resto da equipa, Sports in Due, foi excelente, muito bom, a última vez que já viemos fomos segundos, perdemos pouco também na final, e desta vez conseguimos levar de vencida, é muito bom. Foi uma luta bastante difícil, o Ricardo como sempre foi um grande adversário, o Zé Pedro, o Armin, todos eles são os grandes adversários, nós tentámos ao máximo, não foi o suficiente, foi um pequeno cabelo, mas deixámos mais uma vez as boas indicações, isto tudo correu bem, para onde estaremos cá, voltar pela vitória. Foi uma grande festa, a vitória foi muito entregue, foi entregue a quem andou mais rápido, portanto parabéns ao Ricardo, e parabéns à organização deste grande evento. Quanto a Pedro Meireles, entregou o título conquistado em 2019, na esfera do Rubricano, uma exibição muito positiva, que o levou a colocar o seu Hyundai 20N Rally 2, no quarto lugar, cabendo a José Pedro Fontes, fechar o top 5, com o Citroën C3 R5, da Sports NU. Partilhando um Skoda Fabio R5, da The Racing Factory, Pedro Leal e Walter Gomes, privilegiaram mais o espetáculo, sendo premiados com o 6º e o 7º lugar, na frente dos leirenses, António Cruz Monteiro, num Peugeot 208 e 16 R5, e Paulo Caldeira, num Citroën C3 R5, que ocuparam as posições seguintes, de uma competição, que proporcionou um espetáculo de luxo, e indesquecível, aos milhares de espectadores presentes.